Música Meu amorzinho lindo! Tudo bem amor? Só não reparem esse raio de sol que tá bem aqui no meio da minha cara preta tá gente? Olha, porque não tem o que fazer com ele tá? Eu coloquei um pano aqui na gengela mas não tá resolvendo muito mas não reparem, tá bom? Tá bom? Vamos de comprinha da abelha rainha que amamos, cara! Amamos muito essa marca sério, é tá sendo minha paixãozinha abelha rainha por esses dias, por esse ano Pagudos enviados pelos lindos da Vitória Distribuidora, beijo Vitória muito obrigada meu amor, pelo carinho, pelo cuidado com as coisinhas, pela atenção na hora da entrega, os meninos vão super muito bem educados, muito bem, né? Bom dia, Sueli, tudo bem, coisas da abelha rainha Fofos! Obrigada Vitória Distribuidora E tá aqui nossa super gente, é uma, é um super saco da abelha rainha, sério é uma super comprinha, mais brindes, também tem brindes aqui, tá? que eu tinha direito de alguns brindes e aí eu mudei pra eles os códigos, como eles estão no Instagram, se você tem que estar aqui no Instagram vá no Instagram, algum desses brindes vai pra vocês tá? quando a gente fizer aqui o sorteio de 15 mil inscritos vai pra vocês também, é, alguns brindes que aqui estão tá bom? E até lá também, se houver mais brindes eu também coloco pra vocês algumas coisinhas no baldinho de vocês vamos começar! temos aqui boletos olha, aí vem tudo bonitinho, ó as observações, foi conferido por duas pessoas aí tem aqui o número dos brindes ó, boleto eu tenho muita coisa de sacola meu Deus! ó, vou começar a mostrar as revistas! já chegou a campanha nova, cara! que coisa boa! meu Deus! a nova revista, a nova campanha que está chegando mandaram três revistas pra mim vou fazer um vídeo pra vocês mostrando o que tem de novidade e mandaram duas dessa campanha que ainda estava lendo, ó eu comprei pras crianças esses shampoos aqui shampoo e condicionador de piolho comprei! por que eu comprei? porque a gente tem que cuidar, né gente? a gente tem que cuidar elas não tem piolho elas tomam comprimidos sabe aqueles comprimidinhos? eu dou pra elas aqueles comprimidos todo mês mas é bom prevenir, né gente? as vezes a lisinha apareceu aqui coçando a cabeça sem parar taquei ela eu fiquei lá fora eu falei, vamos lá fora agora fiquei lá coçando a cabeça dela pra ver se comprava alguma coisa então é sempre bom a gente estar cuidando, né? se tiver qualquer coisinha já tá logo com shampoo, condicionador eu nunca usei esse daqui, ó então eu vou testar agora eu vou passar no cabelinho da Ellen mas assim, é mais pra prevenção mesmo, entendeu? você que é mãe, seu filho teve piolho e você já usou? e se deu certo? comenta aqui nos comentários pra eu poder saber, tá? porque na Elenzinha vai ser mais por conta de prevenção mesmo temos esse de piolho que eu acho bonitinho essa embalagem temos dois babas de caracol creme para o rosto creme facial para a ruga e cicatrizes, ó temos dois nessa campanha dois pedidos eu amo eu tenho esse creme ele resolve muito, cara muito esse eu lembro que é meu que o meu acabou eu pedi pra mim é o sabonete de algas marinhas sabonete soliante cara, que eu não fico sem o meu acabou e eu comprei esse daqui, né? porque a gente vicia os produtos da abelha rainha tem um feitiço tem uma magia que a gente faz se apegar nele esse daqui é um dos produtos que eu sou muito apegada acho que já é o quarto quinto, sexto desse daqui que eu uso que eu amo dois cremes para os olhos loção, clarear, suavizar olheira da pillar pele que eu amo também essa linha sempre falo pra vocês que é uma linha que salvou a minha pele de manchinhas de espinha e esse daqui é para os olhos, ó também é pedido das amigas sabonete líquido facial olha só muito bom também já usei uns três dele muito ótimo esse daqui é aquele anti acne limpa profundamente para a pele acneica é ótimo pra quem tem pele oleosa é ótimo o sabonete talco para os pés talco mentolado da Dermontes que eu também amo a gente usa muito aqui em casa muito, muito, muito ele além de tirar o chilezinho, né ele tem cheirinho assim de menta, sabe um cheirinho tão gostoso, gente muito bom esse talquinho olha que temos aqui que teremos resinha sal esfoliante para o corpo gente, eu não testei isso daqui ainda como assim, cara como assim sal esfoliante corporal vou usar ele hoje para poder fazer uma resinha para vocês minha opinião aí o que eu acho desse sal polental clareador de carvão olha, ele também é pedido eu amo esse daqui vocês sabem só não é muito bom para quem tem aparelho eu sempre falo isso para vocês eu indico mais aquele creme dentalzinho sabe, gel de carvão porque aquele lá para quem usa aparelho é melhor esse daqui gruda tudo não gostei muito não mas ele é ótimo se você não usa compra que você vai gostar dois cremes afina pés ó que é do kit, né tem uma promoção aí do kit aí eu acho que veio faltando, hein ó, que só veio um milagre dos pés eu acho que veio faltando o outro vou dar uma conferida mas aqui na revista tá os dois você compra um e o outro você compra esse e acho que esse é por R$9,99 uma coisa assim então tá faltando um desse olha o que temos aqui cara mais um firmador de seios eu amei tanto o meu já acabou aí eu comprei pra mim também que na verdade eu comprei dois logo de uma vez né mas eu acho que um deles eu vou deixar pra vocês nas cestinhas de sorteio então olha só tem dois já falei sobre ele aqui no canal tem vídeo dele aqui no canal falando sobre a minha experiência com esse creme firmador de seios seja pra cutícula esse aqui da Davi chegou amiga inclusive essa semana eu vou gravar um vídeo falando como eu tô cuidando das minhas unhas tá sempre pedido muito aqui no canal pra eu mostrar o que eu tenho usado que estão gostando das minhas unhas então eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando porque esse daqui é um deles ah esse daqui também é meu será que funciona isso gente comprei aquele efeito botox ser um prendedor pra área dos olhos e lábios ó será que isso daqui resolve quem já comprou esse daqui quem tem esse negocinho da Renovil gente esse daqui é meu tem ácido hilaurônico vou começar a usar hoje tônico ativador de crescimento ó da Tap Hair alecrim gengibre raiz de malva e urtiga é pra crescer o cabelo isso daqui pra fortalecer ser um concentrado potencializador da juventude que eu amo com vitamina C&E ó da Renovil também esse daqui é da Michelle me chico essas coisas amor olha eu uso esse daqui gente diariamente eu tenho dois um deixo pra viagem e outro deixo aqui durante o dia e eu gosto muito dele clareou muito a minha pele ajudou muito maravilhoso e por último um batom batom marrom café da Abelha Rainha ó é aquela embalagem pretinha escrito AR na frente esse é o café marrom café que eu não faço ideia de que cor que é e acabou amiga só veio faltando um creme eu acho vou ver aqui certinho se veio faltando mesmo ou se foi eu que errei mas eu lembro que eu coloquei dois kits coloquei sim e esse foi o vídeo meu amor se você gostou não esquece de deixar o like se inscrever aqui no canal também tem um playlist aqui da Abelha Rainha tá pra você seguir aqui assistindo a minha distribuidora é a Vitória Distribuidora também tem aqui ó todos os contatos deles vocês que querem se eu quero revender a Abelha Rainha como é que eu faço entre em contato com eles tá eles também vendem produtos da Abelha então é tudo questão de vocês realmente entrarem em contato com eles os telefones estão aqui embaixo deles o Instagram deles também está tudo aqui embaixo só vocês ir lá conhecer a Vitória Distribuidora que são uns fofos maravilhosos e é isso meu amor um beijo no coração lindo na vida obrigado por assistir esse vídeo a gente se encontra no próximo vídeo seremos aqui juntas juntas, firmes e fortes como sempre tá bom te espero muito beijo até lá tchau 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 tchau